Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Ramalho, bem-vindos a mais um Papo 021 Quero pedir a vocês para se inscrever no canal, xinguem a mim, comentem, pode brigar, pode fazer o que quiser Desde que se inscrevam no canal, estamos aqui com o nosso parceiro Gaúcho, nosso... Agora eu sou o que? DJ Gaúcho, né? DJ Gaúcho Vamos que vamos, se inscreve no canal aí, agora a gente faz parte da família Papo 021 Com o nosso sucesso Vamos que vamos Agradecer ao nosso parceiro Thiago Fernandes, nutricionista, que dá uma força para a gente aí, patrocina a gente Agradecer à pizzaria Contento, que também sempre dá uma força, daqui a pouco está chegando a pizza aí A Academias New Corporate Center, que é Unidade Vista Alegre, Unidade Via Brasil Também deixa a gente malhar, que está precisando entrar em forma, porque pizza, né? Requer, requer academia E pô cara, estou com um grande prazer aqui de estar com esse cara aqui, meu irmão O maluco é bombado pra caramba, o maluco é multiartista Vamos que tira onda, pô, de Goiás lá, né irmão? De Goiás, cara, ó, antes de mais nada agradecer o convite Porra, eu te agradeço sempre ter aceitado E de antemão já parabenizar vocês, cara, por tudo, pela estrutura Fiquei assim, bem entusiasmado, até comentei contigo, cara, que maneiro Porque assim, a galera às vezes fica apegado na estrutura, cara Eu sou muito apegado em criatividade Então, isso aqui eu já vi que vocês têm sobra Parabéns aí pelo projeto Pô, obrigado, cara E, pô mano, eu vou te falar Obrigado mesmo por você ter vindo, cara Porque, pô, tu é um artista que já está em um nível muito mais alto do que a gente E, pô, e ter essa humildade de vir aqui Não botar a cara aqui com a gente Realmente, meu irmão, isso não é pra qualquer um, não Cara, eu vou falar com sinceridade Eu acho que todo mundo que um dia estourou Um dia fez sucesso Um dia foi reconhecido Ele teve o início E se não tiver o início, cara, não tem o topo, tá ligado? Eu acho que, da mesma forma que eu vou num jornal de audiência Eu vou num, sei lá, uma parada que já está mais caminhada Eu tenho por obrigação, cara, de estar fortalecendo a galera que está começando Não que vocês estejam, né, no início, sejam tão evoluídos Que isso aqui é uma estrutura foda Eu vejo, é nítido, né, a experiência que vocês têm na comunicação Mas eu acho que a ideia é realmente, cara, um fortalecer o outro É assim que cresce É se ajudando, tá ligado? Parabéns aí pela iniciativa Eu só agradeço Daniel Moraes, rap, ator, produtor Tô sabendo que tem uma ONG também, né? Também, cara Sou Daniel, mas e o meu vulgo é Donato no Relato, né? Que a galera me conhece como Donato no Relato É meu vulgo artístico, né? E o Instagram também, né? É Instagram Donato no Relato Daniel Moraes é meu nome mesmo, né? De CPF e Donato no Relato, vulgo artístico, né? Que eu venho aí carregando aí nessa vida, né? Nesses cinco anos, né? Como artista Eu não sei, na verdade, ali na pandemia, né? Como artista profissional Aí, desde moleque, a gente está... É aquela coisa, cara Você fazer arte não é fácil Você fazer podcast não é fácil Você viver um sonho não é fácil, cara Se fosse fácil, né? Qualquer um conseguiria Mas é uma coisa que eu te falo Quem tem a cara de fazer O que sabe, com o que tem Independente das críticas Independente de vaidade É os que conseguem se destacar Então... E é verdade isso, cara Vocês estão aí mostrando isso aí pra galera A gente cansa de ver a galera aqui talentosa Muito talentosa Que não conseguiu ir pra frente Porque em uma série de circunstâncias Às vezes até nem teve a... Aquela vontade de superar, se superar, né? Sim, sim E aí, às vezes, cara É até a falta A própria falta de humildade Que paralisa a pessoa, tá ligado? Porque a gente precisa entender o nosso momento A gente precisa entender o passo a passo Viver o processo E nem todo mundo tem maturidade pra isso, tá ligado? Aceitar crítica Aceitar, cara Aceitar, então... A crítica é o que mais faz crescer, né? Nós somos movidos a isso, né, cara? Só existe mudança a partir da crítica Então, acho que todos estão sujeitos a erros e acertos, né? Mas a gente só cresce quando a gente erra E muda e melhora Então, a gente tá aí pra isso, né? Todo dia Pô, o Valor ficou sérião, né, velho? É, eu? Na cabeça, porra, cara Isso aí já é do meio por mim, cara Eu tava quase chorando aqui, já, cara Não, não, cara Vamos dar essa parada aqui Pô, vamos lindar, cara Vamos lindar, é Esse climão logo início aí Papo de motivacional, né? Não, não fode Vambora Pra cima Cara, tu falou que começou cedo, né? Como é que foi essa parada? Então, cara Assim, a arte ela tá na minha vida Desde sempre, né, cara? Eu sou moleque Sou criado em periferia, né? Criado no Santo Lado Mandar até um abraço Pro Santo Lado Região Leste Onde eu cresci E eu venho de projetos sociais, né, mano? Por isso que hoje eu sou um produtor cultural Por isso que eu faço Tem minha honra Que a causagem Por isso que eu faço Tudo que eu faço Porque um dia fizeram por mim Se hoje eu sou um rapper Que sou valorizado Se hoje eu sou um ator Que tá na caminhada Se hoje eu sou um empresário É porque, cara Lá no passado Ter pessoas de bom coração Que com iniciativas privadas Fizeram alguma coisa, né? Em prol da comunidade Em prol da sociedade Em prol do outro Então eu me apeguei ali Em oportunidades culturais Rodas de capoeira Rodas de samba Rodas de break Entendeu? Bordado Tudo que tinha Eu tava com a palavra Porque meus pais não tinham condição, né? De me colocar numa parada Então é por isso que eu acho tão importante Iniciativa Eu sou entusiasta Nesses bagulhos É por isso que eu vendo Vocês fazendo bagulho Nossa, mano Os caras tão fazendo Eu quero estar junto Tá ligado? Ah, os caras Cheguei aqui Na que eu vi Com o bagulho No fundo da academia Eu falei Ah, mano Nunca vi isso Que foda Tá ligado? Eu até falei, mano Comentei Eu já vi de tudo Eu já fui em muito podcast Vários jornais Várias paradas Mas eu nunca vi Um podcast Na academia Então isso aí, mano Inovação Criatividade Aqui tu faz a entrevista Faz três de quinze ali Daqui a pouco Tá ligado, mano Tá ligado? Porque Mano Estrutura Amanhã Vocês podem resolver Fazer o investimento E mudar E virar o melhor estúdio Do Rio de Janeiro Mas Se vocês não tiverem Criatividade Amanhã Entendeu? Vocês não destacam Então Criatividade Bom senso Humildade Entendeu? Isso é que é Criatividade, mano Tá ligado? É isso Fazer acontecer Com o que tem Eu sou eu Sou esse cara Gosta do Inusitar Gosta de quem faz Não interessa Tinha uma roda de capoeira Ali Nossa, tem roda de capoeira Tipo, vai entrar nessa roda Se a gente estiver dançando Um break ali Mano Nossa, eu quero dar uma Quero assistir Eu sou esse Esse cara Mano Eu tô Sai lá do recreio Pra vir aqui Cara Entendeu? A minha meta ali Eu falo Conte que é Como que eu fui Não Os caras que falam Vamos lá Entendeu? É um chãozinho Do recreio Pra caralho Mas Eu vi Eu pesquisei Eu assisti O podcast de vocês Então não foi Por conta de nada Foi porque eu vi A ideia de vocês Vi A iniciativa Vi que é massa Tá ligado? Eu nem sabia Que era tipo Do jeito que é aqui No fundo Junto com a academia Mas eu vi Mas eu vi que vocês Estão os caras Gente fina Tá ligado? Tem o pagode Que tem a galera Gente fina Que toca uma ideia Da hora Tem boa energia Eu acho que é isso Tá ligado? A ideia é essa É Realmente a ideia É essa Cara É trazer A ideia principal Do canal É dar voz Pra quem não tem voz No caso Você já tem Não Não Mas não é Que isso Já tem Na verdade É assim Cada rolê É um público Diferente Entendeu? Às vezes eu falo Com o público Lá em Goiás Às vezes eu vou Lir Eu falo Então tem Muitos Mano Nós vivemos No mundo A gente tem Milhões Tanto que Há tantas pessoas Que existem Nesse mundão Então todo Todo rolê É um público Diferente Cada energia Cada podcast É um rolê Diferente A gente tá aí Pra viver Experiência nova Sempre É Tua família Já tinha alguém Já do meio Artístico Cara Não Assim É Até foda Assim Porque tipo assim Eu sempre evito De falar Eu tenho um irmão Que mora aqui no Rio Também Que vem de Goiânia Igual eu Que tá Muitos anos aqui Que ele também É artista E já fez novela Na Globê Que é o Pablo Manda um abraço Pra ele Entendeu? Que tá aqui Há muitos anos É modelo internacional Ele tem a caminhada Dele E eu tenho a minha Eu foquei mais Em Goiás Eu sou um artista local Agora que eu tô saindo Tá ligado? Agora que eu tô Por isso que eu vejo Mano Eu quero sentir O que é Lá em Goiás Cara eu consegui Muita coisa Eu sou bem conhecido No meu estado Bem conhecido Na minha cidade No meu bairro Entendeu? E eu cheguei Num momento Porque eu tipo Cara eu preciso sentir Sabe? É eu preciso isso Tá ligado? E meu irmão não Meu irmão veio pra cá Com 13 anos 14 anos Até tá vindo Agora tá em Nova York Tu tá lá fazendo Um stamp em Nova York Mas ele veio pra cá Com 14 anos Acho que foi isso E fez uma vida Fez sozinho Ele veio aí sozinho E modelando Fez os corres dele E é um moleque que Tipo fez já várias novelas Na Globo Acho que uma 7 Fez uma alhação Esse cara E modelo também? Modelo e ator E canta também Faz tudo Ele faz tudo Ficou cara Começando no olho Ele que é verde Então tipo assim cara Tem o cor dele Eu tenho o meu E ele também Ter a mesma Parada Tipo que De infância De tipo De ter a vida A infância sofrida Somos filhos de mãe solteira Tá ligado? Criada assim Num ambiente pobre Mesmo assim Sabe? Tipo Vendo O que a vida Tipo Tem aí Na rua De melhor E de pior Na pele E a gente Tipo Teve essa coisa Tipo De querer Tipo De alguma forma Mudar a nossa realidade Cada um buscou O seu caminho E eu Ele veio pro Rio cedo Eu fui pra França Com 18 anos de idade Morei Mais de 6 países Pra lá Voltei Morei no Rio um tempo Fui pra São Paulo Cada um Buscando o seu caminho E é isso E é difícil A família já ter um artista Dois Dois É É É Minha irmã também é artista Faz arte pra caramba Não Ele é Ele é Ele é Ele é Olha só É quase O que importante é Realmente Quando a gente Buscar Todos os dias Aquilo que Pulsa dentro Da alma Da gente Sabe Todo mundo Sabe O que Pulsa lá no fundo E a gente Tá E a gente Tá Tentar Alcançar E tentar Vivenciar Aquilo que a gente Sonha Da melhor forma Não faz muito sentido Tá ligado Tô com 31 anos Eu lancei Até tarde Como artista Mas eu tô num momento Muito legal Assim Sabe Com a minha cabeça Mais sentada Sabe Assim Eu primeiro fui Fazer meus corres Mesmo De tentar estabilizar Minha vida Me casei Tem meu filho Tem minha empresa E igual Eu falei Com você Queria muito Ter feito os correntes Mas não tinha condição Pra isso Então primeiro Eu busquei a forma De estabilizar Minha vida financeira Pra conseguir Investir na minha carreira Que não é fácil Não é fácil Tá ligado É um corre muito instante Abri mão de muita coisa Muita coisa E como é que é o cenário Do rap Lá Cara Lá é a capital Do sertanejo E eu sou a contramão Do bagulho Lá Então Nada contra Você conta Sertanejo Pelo contrário Todo mundo Que nasce E é criado Em Goiânia Tem Nada Para dar Nada Para dar Nada Só que Tipo Eu sei Igual Fala Só que Tipo Tem uma Parada Que pulsa Diferente Eu acho Que pela Vivência Pela Infância Sofrida Você Crescer Na Rua Língues Tipo Sentindo Muita Falta De Muita Coisa Então Você Tem Uma Parada Assim Tipo Que Representatividade Então Por mais Que Eu gosto De Tange Ali Mas Eu Tenho Outros Gostos Mas O que Mais Me Tipo Me Motivou O que Mais Me Deu Força Mas Me Acolhe Foi O Tipo A Música Ela Tem Um Poder Tipo De Cura Tanto Para Quem Ouve Quanto Para Quem Fala Para Quem Faz No 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 Eu Sou Do Bom Bep RZO Eu Sou Esse Cara Lá Do Bom Bep Entendeu Hoje Eu Gosto Também Dos Traps Gosto Do Flip Hat Que Tá Com Uma Onda Legal TZ Da Coronel Os Caras Que Tá Aí Né Pose Os Caras Que Tá Né Na Senna E Isso Cara Independente Tipo Se é Bom Bep Se é Traps O Importante É Que O Movimento Não Morre Não Para E A Coisa Da Representatividade Empoderamento Né Da Coisa De Mover Uma Pessoa Tipo De Se Sentir Vivo Sempre Cara É O Que Eu Mais Gosto De Fazer Escrever Tá Ligado É Botar Mesmo Igual Falei De Semana Meu Vuga Donato No Relato Por Que Vem Quando Comece Eu Preciso Do Nome Diferente Né Mais Não Dá Para Falar Seu Rapper Daniel Tá Ligado Eu Fale Cara Vamos Pensar No Nome Pensei Comigo Que O Meu Dono É Nato Né Donato E Eu Sempre Nunca Cantei Por Cantar Sempre Levei Relatos Da Minha Vida De Forma De Música De Versos Então Donato No Relato Donato De Um Donato Relato Que Nome De Tocadilhas Analogias Então Eu falo De Muita Coisa Eu falo Da minha Infância Eu falo Tipo As Que Eu Sofre Com Dan Moleque Da Violência Que Sofreu Tipo Com Meu Pai Na Violência Das Ruas Entendeu Eu Sempre Trago Tipo Nas Músicas Assim Essa Parável Não Só Isso Mas Essa Foi Essa Sempre Foi A Minha Vertente Trazer Em Forma Divers De Com Né Que Tá Aí Nas Luas Sonhando Vem Da Periferia Uma Pessoa Com Então Acho Que Assim Que As Pessoas Começaram A Identificar A Minha Música É A Maneira Que Tu Conhece Com Essa Atitude Tu Consegue Inspirar Também Aquele Mulher Que Tá Passando Com Uma Situação Que A Vem Vem Ver Saída Né Doido Pra Caralho Porque Assim Mano Antes Da Música Antes De Olhar Pra Música Com Uma Parada Que Vai Me Dar Grana Entendeu Na Verdade Quando Comecei Consumir Música Cara Eu Nem Imaginava Nem Entendi O que É O Mercado Da Música Música Pra Música Foi Realmente Uma Coisa Pura Tá Ligado É Música É Sagrado É Oração Eu Ouvi Eu Fava Mano Eu Tava Me Voltando Eu Ficava Doido É Muitas A Partia Romântica Da Música Porque Quando A gente Tá De Fora A A A A Vê Um Lado Bom Isso Aqui De Contar Lá Dentro Lá Que A Correlhinha É Exatamente Tipo Se a Música Na Minha Vida inteira Foi Realmente Pegá-la Pronta E Mãe Você Pegava Música Prontinha Ali Ouvia Vivia Amava Música Igual Aqui Estamos Conversando Na casa Do Negão Lá Ele Tá Vidrado Ele Tá Olhando O Contador Ele Olha Pra Câmera Existe Uma Parada Existe Alguém Que Tá Trabalhando Estamos Aqui Conversando Como é Que o nome Desculpa Medina Dá Pra ver No olhado Dele A concentração Tá Ligado Então Música É Bom É Legal Mas Até Chegar Nos Ouvidos E Até Impactar Ali Na Alma Tem Todo Um Processo Então Tipo Assim Pra Mim Quando Eu Comecei A encarar Música Com Com Parada De Comércio Aí Meio Que Tipo Continuei Na Tecla Que Eu sempre Bati Que É Do Bom Beb Mas Eu Tive Que De Uma Certa Forma Levar Isso Pra Uma Forma Mais Não É É Muito Direcionado Entendeu Então Eu Comecei Assim É Claro Que Não De Radicalmente Mas Comecei A Explorar Um Lado Vocal Que Eu Não Tive Explorado Comecei Tipo A Falar Tipo Dar Uma Suavizada Nas Melodias No Que Eu Tava Falando Eu Vi Que Começou A Ser Mais Aceito Então Hoje Cheguei No Momento O O A Crítica Que Ouvir As Pessoas Que Gostam Do Meu Trabalho Porque Assim Mano Eu Tenho Várias Pessoas Que Às Vezes Nem Gosta Nem De Rap Não É A Parada Que Ele Gosta Mas Ele Admira O Meu Corre Tudo Que Persistência Não Só O Caçador Que Cé É Tipo Assim Porra Mano Ou Vocês Poderiam Estar Em Qualquer Lugar Dessa Mano Você Poderia Estar Todo Mundo Que Não Entendo O Você Está Fazendo Mas Não Para Não Você Vai Vai É É Irmão Vou Te Falar Eu Acho Que Encontro Nos dedos Quem Na Minha Vida É Assim É Com Certeza O Cara Mais Parceiro Para Qualquer Parada Que Eu Tenho É Vitor É O Meu primo O Domo Daqui Que Dá Um Espaço Para A gente Pois É Ele Abriu Nem Nem Conheço Vitor Não É Qual Que Posso Falar Com Vitor Aqui Aquela Ô Vitão Nem Te Conheço Não Irmão Mas Quero Te Deixar Um Salve Quero Te Parabenizar Pelo Espaço Que Está Dando Para Os Mano Gente Boa A gente Conhece Por Energia Os Caras Aqui São Pessoas Boas Do Medina Ao Ramalho Entendeu São Caras Pessoas Boas Que Desenvolver Esse Trabalho Sensacional Que Ele Desenvolvendo E Eu Vou Voltar Aqui Ainda Vou Ver Esse Bagulho Estourado Tenho Certeza Igual Eu Sempre Levei Temas Polêmicos Nas Minhas Letras E Nos Clipes Eu Sempre Coloquei Dramaturgia Nos Meus Clipes Mesmo Ser Um Cara Que Estudou Para Cinema Mesmo Ser O Cara Que Entende Da Toda Eu Sempre Tipo Tinha Cascada Fui Lá Dirigir Cena Eu E Minha Esposa Que Tá Sempre Fazendo Os Bagulhos Juntos Me Ajudando A Gente Fez Cenas Chamatores Eu Sempre Tipo Mano Eu Investi Mesmo Em Cenas Em Dramaturgia E Eu Sempre Fiz Um Bagulho Muito Doido Diferente Do Que Normal Principalmente Em Cineasta De Anápolis Que Era Cidade Vizinha Que É Eduardo Rosário Inclusive Quero mandar Um Super Abraço Para O Eduardo Que É Meu Padrinho Do Cinema Ele Viu Assistir Um Clipe Meu E A Divulgação E Ele Me Chamou Para Fazer A 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 Cinema De Anápolis Aí Abri O Filme Passou Um Tempo Ele Me Me Fez Um Convite Cara Você Não Quer Fazer Um Teste Não Vou Rodar Um Filme Assim Assado Eu Falei Ué Logo Eu O Doido Vé Que Topa Qualquer Parada Estava De Atu É Estou Chegando Aí Fui Lá Fiz O Teste Entendeu Ele Curtiu A Minha Performance Fiz Filme E Mais Que Isso A Cine Sonora Do Filme No Meu Estúdio Eu Atuei A Cine Sonora O Filme Chama Praxis É Um Curta Muito Foda Que Fala Tipo De Um Sistema Bem Relevante Que Tá No Youtube É Tá No Canal Do Eduardo Rosário Coloca Praxis Você Vai Vem Lá E Eu Fiz Esse Filme Pá Pá E Passou Um Tempo A A E A E Agora Ele Conseguiu Aprovar Um Projeto Estadual Que É Um Projeto Do Programa É Uma Lei Goiáses Que É Projeto Estadual Que É Uma Grana Pública Entendeu Que Pra Você Conseguir Aprovar Um Projeto Desse Tem Que Realmente Ter Credibilidade E É Uma Galera Muito Competente O Eduardo É Muito Competente É Um Cine Ator Também Atua É O Moreno É Ulisses No Filme Você Assistiu O Filme Cara Pirei Ai Eduardo Está Estorado Esquece Então Tipo Assim Cara É Depois Ele Conseguiu Projeto Agora Que O Filme Vai Se Chamar Essa É A Chama Que Já Tá Rolando Na Preparação De Elenco Inevitável Que É Um Tema Também Social Onde Vai O Elenco Está Sensacional Vai Atriz Da Venezuela Que Já Uma Atriz Experiente Já Fez No Netflix E Tudo Para Contacionar Ela Vai Fazer Angelita Que É Um Das Protagonistas Vai Ter Outros Artistas De Nome Entendeu Que Ainda Tá Até Acho Que Não Posso Falar Ainda Tudo Porque Ainda Tá Em Fazer Um Bagulho Muito Do 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 Já É Polêmia Nesse Vai Também Vai Ser Então Assim Cara Fazer Isso em Goiás É O Que É Mais Louco Tá Legado É É É Destaque Tá Ligado Em Goiás Goiânia Porque O cinema Ainda Lá É Muito Cru Tá Ligado Ele Não Tem Essa Visibilidade Igual No Rio São Paulo Que Tem Uma Galera Que Já Faz Isso De Uma Forma Maior Né Tipo Assim A Galera Em Veste Muito Ainda Isso Cara Muito E Eu Ando Sempre Na Contra Não Tá Ligado A Vida Fácil Não Eu Quero A Treta A Galera Tipo Assim Olha Assim Fácil Que É Certeza Tá Ligado Então Nada Contra Tá Ligado Mas Pois É E Eu Também Nada Contra Eu Tenho Vários Amigos Cantar Sertanejo Lá Tem A Galera Tipo Nada Contra Pelo Contrário Admiro E Acompanho Vários Amigos E É Isso Nevitável Tá Vindo Aí Cara Projetar Sou Muito Feliz De Estar Escalado Aí Nesse Nesse Elenco Tá Ligado É Uma Realização Muito Grande Vocês Não Tem Noção Para Nós Que Vem Do Porque Aquela Coisa Sim Você Vestinha Em Arte É O Barulho Sabe Você Coloca A Venda Aqui Vamos Ver Você Tenta Acertar Lá Tipo Assim Você Sabe É O Bagulho Muito Doido Aí Quando Você Vê Você Colhe Algumas Fadas Você Fala Aí Se Não Tivesse Começado Não Taria Ficolhendo Então Podem Tentar Barrar Meu Futuro Mas O Que São Conquistas Eu E Que Você Tá Falando De Empreendedorismo Você Empreender Já É Difícil No Brasil Porque Realmente É Você Dá Um Passo No Vazio Exatamente E E E Empreender Com Investimento Na Minha Carreira Que Nós Administramos E Tenho A Minha ONG Que Tem Um Curso Que Ainda É Um Sonho Também Então Comércio Carreira ONG Porque Também Se Não Tiver A Parada Da ONG Nada Faz sentido A Causagem Para Música Isso Eu Tenho Estúdio Profissional Onde Além De Produzir Minha Carreira Eu Dou Oportunidade Para Molecada De Periferia Que Não Tem Condições Eu Tenho Para Ceder Com A Prefeitura O Último Projeto Com A Prefeitura De Senador Canedo Que É Uma Cidade Colada Lá Goiânia Senador Canedo É Uma Cidade Que É Colada Tipo É Praticamente Goiânia Mas É Um Outro Município Que A gente Desenvolveu Um Projeto Musical Na Escola Para Aproximadamente 700 Crianças E Adolescentes Que Se Escreveram E Teve As Etapas Eliminatórias No Final Fizemos Um Grande Concurso Onde O Prefeito Foi Jurado Alguns Amigos DJ Uma Galera E Se Apresentaram Eu saí Com eles Dois Meses Trabalhando Em sala De Aula Eu Mesmo Ensayando Cada Um Ensinando Compos Ensinando Melodia E Chegou No Dia Da Final Onde Primeiro Segundo Terceiro Lugar Ganhado Premiações Terceiro Lugar Uma Sessão Profissional De Foto Segundo Lugar Produção Musical No Estúdio Primeiro Lugar Produção Musical Videoclipe E O Lançamento Da Carreira Que Foi O MCJL Que Já fez Um Feito Com Meu Filho Que Canta Também O MC Danielzinho Vai Fazer Oito De Sete Anos Fazer Oito Anos A Primeira Música Dele Foi Um Feito Comigo Tem Inimidade De Um Sete Anos Também Dos Dois São Canta Funk Tá Ligado Tem Que Estudar Se Galera Quiser Que Estudar Isso Aí Nome Da Música Tem Que Estudar Eu Fiz Na Escola H Toda Escola Participando Tem Que Estudar MCJL E Danielzinho Quem quiser Assistir Tá No Youtube Tá No Youtube Isso E Tem O Fitch Comigo Que É Papai Nosso Bebê Que É O Fitch Aí Mãe Então Assim É Muita Coisa Tá Ligado Muita Coisa Entendeu Tem A ONG Tem Os Projetos Na Escolas Aí Tem Tipo Mano O Prax Só Prax Eu Fiz Um Bagulho Que Levei O Filme Lá Para A Quadra Da Escola Para 350 Pessoas Assistir Tá No Instagram Pra Quem Quiser Ver Então Eu Não Fico Só Na Parra É Isso Que Eu Tô Te Falando Esse Negócio De Ficar Tipo Tudo Bem A gente Vai Lugar Grande Vai Jornal Mas Não É Isso A Proposta Na Essa Mano A gente Levou Esse Filme Do Como Que Isso É Importante É Uma Experiência Que Vai Mudar A Vida Do Moleque Nunca Mais Esquecer Essa Caralho Aí É Concurso Filme Então Tudo Que Eu Faço Como Artista Mano Procuro Uma Forma De Levar Para Quem Não Vai Ter Condição De Procurar Uma Forma De Levar Isso Para Quem Não Tem Condição Vai E Senão Nada Faz Sentido É Lógico Que Tem Um Momento Com Bagulha Doido Que Vai Vão Tá Mano Sim A gente Sabe Viver A gente Precisa De Profundo No Meu Sentimento Mas É Isso Que Eu Estou Te Falando Não Quer Que Eu Seja Palhaço Mas Eu Sou Cara Muito Sensível E Tem Um Coração É Até Meio Pai Faz Você Se Falar De Você Né Mas É Porque Eu Tenho Muito Bom De Coração E Não Adianta Você Só Ser Bom De Coração Você Tem Que Transbordar Isso Porque Senão De Nada Faz Sentido Tem Que Ser Bom E Fazer Isso Valer Nas Pessoas Na Comunidade Nos Projetos E Pautor Na Foia É Porque Você Acaba Vivendo O que Você Canta Tá Ligado Não Fica Meio Sem Pesa Aquelas palavras Exatamente Entendeu E Eu Não Faço Isso Não É Lógico Tem Uma Lógica O Bagulho Mas É Um Bagulho De Alma Mesmo Poderia Escolher Várias Paradas Poderia Pro Sertaneiro Poderia Pro Love São Que Ficar A Vida Inteira Fazendo Só Vagulho Comercial Zinho Pra Ganhar Dinheiro E Tentar Encher O Meu Ego Mas Antes De existir Donato Já existia Causache Que A Minha ONG Que Antes De eu Me lançar Como Artista Eu Já Tinha Dado Espaço Para Mais Ou Uns Trinta Artistas Ir Lá E Ligava A Câmera Igual O Negão Tá Ali E Registava Sem Recurso Mas Registava Ele Editava O Vídeo Postava Então Meu Amor Maior Antes De ser Artista Foi Sempre As Causas Sempre A Uma Comunidade Que A Minha Esposa Ela É Especialista Em Estética Farmacêutica Pós Graduada Estética E A Gente Tem Um Empreendimento Dentro Dessa Parada Quando A Comunidade Fazer Um Projeto Social Com Rapaziada Ela Vai Lá E Faz Tipo Um Bagulho De Ensinar As Mães Fazer Sobrancelha Então A Colocam As Marcas As Mães Vem Para Lá E Dinâmica Composição E Ela Estava Ensino Na Mãe Fazer Um Par E Tipo Depois No Final Ela É Plantar Esperança É Lógico Que Ninguém Consegue Viver Disso Todo Dia É Difícil Não É Fácil Mas É Sobre Material É Sobre Você Olhar No Oio De Uma Criança E Provocar Esperança Você Dá Eu Eu Sei Que É A Atenção De Uma Pessoa Que Tipo Atenção Não É Tipo Vou Te Dar Um Presente Não Mano Estou Aqui Ouvindo Que Você Vai Falar Você Sabe Cantar Deixa Eu Ver O que Você Sabe Fazer Sabe Pular Além De Falar Nada Só Atenção Isso Aí Mano Eu Sei Que É Quando Você Passa Você Sabe Não É Sobre Dinheiro Eu Já Vou Lá Levo Sempre Coloco Na Minha Cesta Básica Mas Isso É De Menos Tá Ligado Você Leva 70 Cesta Básica Vai Acabar Acabou Isso Mano Tipo A Parada É O que Você Vai Provocar De Esperança Na A Gente Unir Várias Paradas Entendeu Em prol de uma causa só Entendeu Mover Vidas Plantar Esperança Porque Nesse mundo Aqui Se a gente For pensar Bem Se a gente For Raciocinar Bem O que É A Vida Não Tem Muito Sentido O bagulho É Realmente Espiritual Porque Mano O dinheiro Vai Ganhar Vai Ganhar Vai Comprar Vai Comprar Vai Comprar A Casa O dinheiro Ele Pode Fazer Muita Coisa Mas Não Vai Passar De Bem Material Então Vai Chegar Um Dia Que Você Vai Lá Para 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 Que Essa Vida Eu Falo Porque Por Minha Tá Ligado Eu Estou Vivo O bagulho Na Minha Vida Que Eu Falo Assim Conquista Um Bagulho Que Eu Falo Tá Ligado Tem Uma Piscina Gigante Em casa Tem Uma Casa Com Mil De 300 Met Quatro 10 Anos No Land Rover Tenho E E Depois Disso Eu Tenho 31 Anos Eu Vou Conseguir Material Eu Vou Só Acumular Bens E E Vou Ficar Olhando Para Essa Porra Ver Meus Fih Brigando Com Depois E Depois Depois Nós Somos Ser Humano Carne Osso Cabeça Teve Alguém Que Porra Existe Um Deus Que Fez Com Que A Gente Existe E Isso É Muito Mais Além De Dita Sabeza Além Desse Microfone É Bagulho De Alma Então Tem Que Ser Muito Bobo Besta Para Não Entender Um Bagulho Espiritual Que Existe Uma Força Maior Que Colocou A Nesse Plano Então Se Nós Temos Uma Força Maior Nós Somos Seres Humanos Que Tem Coração Tem Sentimento Que Tem Cérebro Pensamos Pensantes Existe Uma Coisa Muito Maior Que Isso Porque Se A gente For Para Para O Ser Humano Você Sentir Um Bagulho Você Conseguir Sentir Amor No Coração Você Conseguir Sentir Uns Bagulhos Que Uma Mesa Não Está Sentindo Uma Bagulho Então Nós Somos Únicos A 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 Vivendo Vai Entendendo Isso E Cada Vez Mais Pelo Andar Da Tecnologia O Que Vai Separar A Gente Das Outras Coisas Não Vai Ser A Sensação Vai Ser O Sentimento Então A 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 E a gente tem coisa que a gente não precisa de vir lá na sarjeta para poder repensar a vida não, tá ligado? Tem gente que é assim, só repensa a vida quando se fode, quando acontece um acidente, quando perde a grana, quando o carro estraga, quando a casa cai. A gente não precisa, mano, você não precisa morrer para ver Deus, nem precisa sofrer para entender o que é melhor de você. A gente tem cabeça, nós somos, temos coração de ter, é ser humano, a gente pensa, então é isso. E é, é, o que você está falando é uma verdade, acontece muito da pessoa, ela leva uma vida totalmente desregrada, aí passa um sufoco, alguma doença, alguma coisa, vou mudar minha vida. Aí muda a vida, só no momento da dor, né? Porque também se aquilo não for real no coração dela, ela vai, daqui a pouco ela volta a ser o que é e passa novamente pelo mesmo sufoco, né? Exatamente. E aí é onde, tipo, vem a depressão, vem as doenças emocionais, porque é aquela, a sensação de tipo, de seio que tem que ser feito, mas não tem a capacidade humanitaria de desenvolver aquilo que já está na minha cabeça. Então é que vai virando um ciclo vicioso, né? Você vai caminhando para um lado, aí você, tipo, porra, repete os erros, trezentas vezes o mesmo erro. E assim, o pior de tudo, você está olhando aqui, igual que o erro está aqui, você está olhando ele acontecer trezentas vezes aqui, ó. E o pau toda, tá ligado? Eu tenho um comandante que falava isso aí, ele falou, porra, vamos errar erros novos? É, já que é parada. Parece uma bobeira, mas é uma parada muito inteligente isso, cara. Porque a gente erra o mesmo erro, cara. A gente falou assim, já que é parada, vamos errar umas paradas novas, né, mano? A gente pode fazer isso, tá ligado? De novo, mano, o papo ficou sério de novo, né? Pô, vamos brindar isso aí. Tá vazio, pega mais ele. Até mais cerveja aí, mano. O papo ficou muito sério, mano. Não, não, amor, isso é profundo. Mas não dá, cara. Mas isso que é foda, sabe, assim, mano? Quando a gente trabalha com rap, com escrita, com causas humanitárias, não tem como fugir, sempre morre nesse contexto porque é o que a gente vive, né, mano? Eu queria muito só falar de alegria, de dança e de tal, tal. Mas não é só sobre isso, tá ligado? Não é só isso. Isso não quer dizer que eu não sinta, que eu não goste disso, tá ligado? Inclusive, tem o Pandeirinha Liga daqui a pouco, ela vai ficar assim. Mas tem... Mas deve estar afinado. Mas... Mas, tipo assim, mano, né? Colocar na balança, é bom a gente falar um pouquinho de tudo, né? Com certeza. E o filme tem previsão, não é não? Cara, tá pra estrear em novembro, hein? Novembro? Novembro. Novembro, filmão aí. E eu tô... Olha, eu tô ouvindo uma corredia tão insana, mano, que é assim. Vem a parte da composição, né, que eu vou escrever todas as músicas. Aí, na verdade, assim, escrevo, vou pro estúdio. Escrevo, estúdio, escrevo, estúdio. Depois vem a parte do planejamento, né, que a gente realmente vai fazer. Depois vem a gravação do DVD, onde eu fiz a gravação com uma galera, tipo, 100% com meus convidados, meus amigos. Deu um público de 250 pessoas, só amigos, só amigos. Gravei o DVD. Gravei a puta caraca, galera. É sério, mano. E lotou a casa lá, gravei meu DVD. E aí agora vem o filme, então, tipo, se eu tô ouvindo uma sucessão de trampos, você não tá entendendo, tá ligado? Ah, espera, tem o trabalho, tem a ONG, tem o filho, tem a mulher, tipo, não é? Tem todo, não é? Tem empresa ainda, 10 funcionários, filho. Eu acho que eu tô trabalhando com você. Não, lembra. É o Daniel, olha o trabalho. Mas é assim, né, mano, a gente, tipo, na verdade, o que faz o bagulho dar certo é fazer isso tudo. Se tivesse focado numa coisa só, não daria certo, tá ligado, velho? Que o que faz a gente realmente fazer os bagulho dar certo é, você aprende com tudo, né? Então, é uma bola. Você vai aprendendo, você aprende aqui, aplica aqui, que aprende de novo, já vai aplicando. Você fica fechado num ciclo só, mano. Você tá, tá, você vai, vai e desgasta. Você não aprende, você não absorve. Então, você absorve de tudo, entendeu? Pra ter um resultado geral. Tudo é ligado, né? É, coligado. Tudo é ligado. Tudo faz ter um pedacinho de cada coisa ali no... Exatamente, mano. E a gente vive várias paradas pra viver sonhos. A gente faz um bagulho que não é aquilo que você gosta, mas isso aí você aplica no seu sonho. E aí você aprende a gostar porque tá, 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 atrapando o seu sonho e vai indo, né, mano? Então, acho que é uma sucessão de coisas que faz a agrenagem rodar, né? Como diz o Figueiredo do Vasco, a vida e o propósito que suporta o processo. É, exatamente. E a gente tem... Conte, cara. Muita filosofia. Exatamente, mano. E viver o processo é que é a questão, né? É, é, é... Isso aí você tem maturidade pra viver o processo, né? Vamos, vamos ficar falando uma coisa alegre agora? Ainda tem tatuagem pra porra aqui ainda, cara. Tem um monte de tatuagem. Caraca, maluco. É estilo de vida, né? É maneiro pra caralho tatuagem. É, eu curto. É uma parada de tatuagem. Você não tem tatu não, mano? Cacho, fecha toda. Sério, mano? Só as costas também? Só. Pode crer. Mas não pintei não. Bote pra caralho, porra. Tem que fazer no pescoço, porra. É maluco. Tem coragem não, né? E o cara tem piste na língua e tá aí, tipo... Pescoço tatuado. E a língua pode furar de boa. Deus me livre, mano. Você é louco. Como é que é, mano? Conta aí, como é que é furar a língua, caralho? Porra, cara. Dói? Tá caralho. Dói muito? É. Tá, mas aí o que que dói mais? Ali a parada tipo de moça, furar pá? Ou a cicatização, o processo de cicatização? O processo de cicatização. Eu imagino, eu imaginei. Porque pra furar, eu não senti porcaria nenhum. O cara aponta o negócio lá, topa. Ele falou que era uma pomada, cara. Tem quanto tempo que você colocou essa porra na língua, mano? Cara, eu coloquei isso em 2002. Caralho, tem muitos anos então, né? Até que isso tomou. É, se eu tirar... Eu já tenho ali com a presa. Se eu tirar, fica pior ainda. Nossa. É mesmo? Piora? E tem que ter uma higienização, não tem, mano? Tipo... Tirar, limpar, o caralho. É, não é? É um bagulho chatinho pra caralho. Tem que cuidar. Eu tô ligado, mano. Eu tô ligado. Tem que fazer agora tatuagem. Mais tatuagem, mano. Sai pintando o corpo, mano. Não, você tá ligado. Não, você tá ligado. Não, você tá ligado. Ah, eu achava, pelo que eu falei, eu achava que doía mais, cara. Porra, tu tem tatuagem nas costas? É, eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Só na parte de cima? É, nas costas. Pô, tem no meio da coluna aqui. Mano, faz aqui. Quer ver se eu vou fazer aqui na... Aqui, ó. Mano. Vou te falar. Você, eu vendi... Eu vendi minhas costas não, né? Tem um tatuador olhando o Zernio. O cara é um monstro de tatuagem. É, é? Pô, eu tinha um barzinho na Vila Coima, ali perto da Shopping Carioca. E o estúdio dele era perto. Aí o Branquinho, ele... Pô, cara, vamos fazer umas tatuagens, não sei o que, pra participar de roupa, de feira de tatuagem. Ah, sim. Eu fui. Cada vez que eu ia, eu bebi uma garrafa de uísque, filho. Por causa da dor? É. Eu também, tem uma época que eu tava nessas viagens. Toda vez que eu ia pro estúdio, eu já levava logo uma bebida pra... Pô, maluco, aí porra não... Mas é meio ilusório essa porra. É, é uma mentira. Depois você fica mais sensível ainda e dói mais essa porra. É, aí quando começou a pintar, maluco, eu falei, eu não quero mais essa porra, não. Ele, porra, mas vamos ter pra lá. Eu não sei. Eu nem medido, medido também tem. Só tem isso aí? Eu não achei, sim. Achou, achou. Pode ser por causa do lugar. Pode ser por causa do dia ou de boa? É, no braço eu também tenho. Pô, a minha tatuagem do braço é a melhor, meu. Essa eu queria mostrar. Por que será a tatuagem do braço? Eu tenho que mostrar. A tatuagem do braço, meu. Ó, dispense. Essa aqui é a melhor. Olha só, cara. Ô, mano. Mano, quem que é? Eu já fui na cadeia. Fez o bambu. Mano, tem que... Eu falo que é a única mulher que me abandona. Ela tá querendo que é a única. Ah, tem quanto tempo você descende essa tatuagem? Ah, sei lá. É a mulher, molecão? É, eu tinha até com 18 anos, sei lá. E você curte ela? Não, moço não. Até hoje não me abandonou, cara. É a história, né, velho? Olha, eu fiz uma tatuagem assim, de um conhecido que tava tatuando, o caraca. Aí uma tia minha queria fazer a tatuagem. Eu falei, teu amigo meu não faz a tatuagem. É, pra isso ele é aquilo. Ela queria fazer o coração. Aí só que uma tia fez, uma prima fez, e o mundo foi fazendo ele. Pô, escolha a tatuagem aí. Eu peguei o livro de tatuagem e fiz assim, ó. Essa. Tu vai fazer isso mesmo? Eu falei, é, mas é isso aí, né? E fiz. Tu não escolheu, tu foi meio que na sorte. É, eu virei lá. Folhei tudo aqui assim e botei o dedo. Essa aqui eu não quero. Caraca. Tá aí até hoje essa porcaria aí. Pode crer. Tu é a primeira? Não, a primeira foi o Taz, que eu fui na Escócia. Ela é moda, né, mano? Mas o pessoal faz hoje em dia também o negócio de desenho, sabia? Faz, não faz? É. Tem desenho japonês que nego faz. É, isso aqui é uma mangária que chama isso aqui. É. Eu abrantei cada anarquia, mano, de tatuagem. Tá ligado, você vê que é um bagulho meio louco, né? Fiz um leão, que aí ficou com cara de raposa, meus amigos ficam me zoando. Me chamando de raposão. Aí eu falei, não, mano. A gente viu a tatuadora. Eu falei, mano, você faz essa raposa ficar com cara de lobo, caralho. Aí ele veio, então peda lá. Começou a pintar a cara dele, a gente faz nos pelos, tá ligado? Vê nos pelos? Não era assim, não. Ele fez um olhar mais, tipo, pá. Fez uns traços mais. Não, faz o outro que fez. Outro tatuador. E aí ele fez, tipo, mais uma parada aí. Tipo, deu uma melhorada. Aqui eu tinha feito umas bolas, uns bagulhos, nada a ver. Eu falei, mano, tira isso aqui. Mano, eu mudei tudo. Eu comecei a rabiscar até... Não, eu fiz umas cagadas que me incomodavam demais. Eu fui rumando. É igual essas aqui, ó. Eu tinha feito umas paradas aí. Ah, eu fiz um... É, fez... Mas no pescoço não dói, não, cara? Cara, dói. Na verdade, mano, o que doeu mais aqui foi, tipo, porque vem agulhando e o osso, né, do gogó, ele ficou, tipo, meio que lesionado, tá ligado? Caralho. Deu enxado e doendo o músculo. Não foi nem a pele em si, mas... Ah, cara, o osso por dentro. Porque vai vibrando na agulha, vai batendo, e vai, tipo, machucando, tá ligado? O osso, o músculo. Não é muito lento, não, filho. Eu acho valeu. Eu acho valeu. Não, também se eu puder, acho que ela... Tirando o rosto daqui, o resto tudo é notuado também. É, não, mas faz o bagulho, mano. Vale a pena, vale a pena. Eu não arrependo, não. Tem isso no poder louco, cara. Hã? Tem mais esse negócio no poder louco. Tem isso mais, não. É louco, filho. É. Porra, lá no terceiro batalhão, matou um maluco, tem uma tatuagem gigante aqui, filho. É, né? Você trabalha com segurança pública, né? É. Pode crer. Todo mundo, por enquanto, tem sua correria ainda, né? Tem que... Não, 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 não. De dentro do certo, a gente larga tudo, vai ver disso aqui, mas por enquanto... Vai viver da arte, né? Ela dá a minha correria também. Não, cara. Tudo não, cara. Aí você vai apanhar. Tem que com o corte, corte isso aí, meu amigo. Olha se não. Aqui não te abandonou, tá aí, diz que importa. Essa aqui não vai abandonar. O outro debate. Exceto se a sua mulher pegar uma faca e resolver tirar, né? Não dá ideia não, cara. Aí ela vai abandonar lá na marra. Cara, pra gente não esquecer, projetos. DVD tá vindo aí dia 8 de agosto, lançamento DVD do Natal Relato de Amor. Tá vindo filmão nível nacional, projeto da Legoiazes. Grande amigo Eduardo Rosário, diretor, ator também. Em novembro, acho que é isso, entendeu? Tá aí esse filmão aí pra todo mundo acompanhar. E vocês vão lembrar. E quando tiver o lançamento, eu vou mandar o material pra gente divulgar essa parada. E se pá, até voltar aí, né, mano? Claro, né, irmão? Eu quero voltar aqui, velho. Só o Zé Guilherme. Amorou, então. Fala da ONG. Quem quiser dar uma força na ONG lá também. Ó, tem um canal lá da Causarte, tá ligado? É um movimento que a gente já tem anos que faz. E que toda ajuda, não financeira. Mas quem tiver o coração aberto pra chegar junto com a gente, né? Pra plantar esperança, entendeu? Dinheiro, nada a ver com dinheiro, mas atitude, quiser colar, Causarte, tá rolando. E tem muito projeto aí também social que vai acontecer aí da agora pra frente. E vou estar lançando o meu Instagram lá, a galera vai poder acompanhar. Cara, pô, te agradecer muito. Muito obrigado mesmo por ter vindo, cara. Pô, tá um maluco correria, o maluco tem um coração bom pra caramba. Um astral bom demais, cara. Pé, pô, astral do caralho, né? Tamo junto, cara. Só um pouco 880, né? Mais, mais. Tem, começou de cá, foi, tá, vai, desceu de novo. Mas é porque vocês também são na mesma energia, cara. Vocês tem um coração bom, vocês são uns caras descontraídos. São caras pessoas sonhadoras também, que tem um coração leve, puro e do bem. Então é isso aí que faz o bagulho ficar legal. Legal, parabéns pelo projeto, parabéns pela indenização e sempre que convidar o Torreio. Tá somado da melhor forma, independente de onde a gente estiver. Rio de Janeiro é o lugar que a gente sempre vai estar colando, então sempre que chamar. Vem pro Rio, tá convidado, irmão. Tá sempre. Vem pro Rio, tá uma passada aqui. Essa pizza aqui. A gente vem tomar uma cerveja e... Posso pegar mais uma pizza? Não, eu vou pegar outra, pô. Tamo junto. Agradecer ao Tiago, não deixa ele ver isso, cara. Não deixa ele ver essa parte que a gente tá comendo pizza, não. Que isso é depois pra outra gente, entendeu? Eu vou pegar mais uma espalha assim. Academias no Corpore Center, Unidade Vista Alegre 1 e Unidade Via Brasil. Agradecer ao parceiro da Black Pears. Galera, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu.